Salve, salve galera do Canal 7 Cremista! Estamos aqui para mais um Baú Tricolor, relembrando o próximo adversário, que é o Cruzeiro, Zancki. Nesse jogo de 98, um jogo no domingo de tarde, eu me lembro desse jogo, Shard e o Rodrigo Mendes acabaram com o time do Cruzeiro, que viria a ser vice-campeão brasileiro, só perderam para o grande Corinthians naquela época na final, e era um baita, não tinha o time do Cruzeiro, um time difícil, ainda mais lá no Mineirão, que a gente tem um histórico ruim, e a gente conseguiu ganhar dos caras de 2 a 0. É, não, é uma das poucas vitórias que a gente consegue lembrar do Grêmio lá no Mineirão, né? Foi no dia 18 de outubro de 1998, 2 a 0, gols de Rodrigo Mendes e Shard, como disse o Zancki, o Mineirão estava com um público relativamente bom, 24 mil pessoas, e o Grêmio foi a campo com quem, Zancki? O Grêmio foi a campo com o glorioso Darley, e está aqui Rodrigo Costa, Shard e Roger. Fabinho, que depois entrou o Tinga, Goiânia e Dijair, depois o Robert saiu para entrar o Palinha, na frente, Rodrigo Mendes, que saiu para entrar o Gavião, e Loco Abreu, técnico Celso Rotti. Boa! Loco Abreu. E o Cruzeiro? O Cruzeiro veio a campo com o goleiro Dida, que depois virou um goleiro, já era um craque nessa época, e foi a Copa de 98 como terceiro goleiro. Isso aí foi mês depois da Copa. Dida, Ronaldo, João Carlos, Marcelo de Jean e Gustavo. Meio campo, Marcos Paulo, Ricardinho, Dijair e Valdro. E na frente, o finado Alex Alves, Fábio Júnior, que hoje é comentarista nos canais Sport TV, e o técnico Levir Kup, Grêmio, foi lá e não tomou conhecimento desse baita time que tinha o Cruzeiro. 2x0, fora o baile, né? Baita jogo. Me lembro desse jogo aí. Bons tempos. Vamos conferir como é que foi, então, Zanke? Feito. Confere, então. A bola é forte, usa bem o corpo. Agora levou o cartão. Todo o clima do gramado para você. Jair batendo falta para o Cruzeiro. De longe, Darlene no travessão. Atenção. Chuta muito bem de Jair. Já fez um gol de falta no Brasileirão. 25 no primeiro tempo. Goiano não subiu. Scheidt. Ele pede o escanteio. Reinaldo Ribas dá apenas o tiro de meta para Dida. Eles são obrigados, no caso. Luiz Carlos, Goiano, Rodrigo e até mesmo o centro avanço. Vai, Luiz. Olha o Abreu de cabeça. Dida! Perde uma ótima chance, louco, Abreu. Fica caído o Alex Alves. Partida interrompida. A Maca já entrou em campo uma vez para atender o Alex Alves. Jair batendo mais uma falta. Passou pela barreira, Danglei. Fazendo a defesa em dois tempos. E está aqui. Vem o Grêmio pela direita. O cruzamento para a área. Jean se atrapalhou. Olha a sobra do Grêmio. Bom momento. Chute Dida. Robert dando sequência ao lance. Bateu para o gol. A pressão é do Grêmio. Olha o gol. Gol! É do Grêmio o Rodrigo Mendes. O Jean acabou falhando no primeiro lance. O Grêmio pressionou o torcedor que saiu de Porto Alegre e vibra. Rodrigo Mendes teve duas chances. Na primeira o Dida defendeu. Na segunda ele marcou o gol do Grêmio. Um para o Grêmio. Zero para o Cruzeiro. O Loco Abreu pediu. Ótima jogada do Rodrigo. Bom toque. Abreu. Não há impedimento. Olha o segundo. O Loco Abreu. Lindo lance. Bateu. Dida! Salvando o que seria o segundo do Grêmio. Fábio Júnior batendo de fora. Passou perto. Esse é Palinha. Bom toque de calcanhar. E tá aqui na grande área. Bateu. Dida! Chega com grande facilidade o Grêmio perdendo mais uma chance. E reveja. 35 no segundo tempo. Olha o gol. Gol! É do Grêmio o Scheidt. Agora o Grêmio consegue o segundo. E a torcida do Cruzeiro começa a deixar o Mineirão. Scheidt finalmente faz o segundo do Grêmio. O time gaúcho perdeu várias chances. E agora fez o segundo com o Scheidt. Numa bobeada incrível da defesa do Cruzeiro. Scheidt sozinho na entrada da pequena área. O corner bem batido. Aquele jogador que vai sempre no primeiro pau fez o desvio. O Scheidt tava sozinho de chapa, né? Só escorou o cruzamento.